Olá, Olá, quinta-feira, 7 de março e o Estação Cultura já está no ar. No programa de hoje, vamos saber com o José Carlos Ferreira Jr. como será o Sarau do Rio, que acontece neste fim de semana em São Leopoldo. Pois é, também vamos conversar com a escritora Cláudia Tages, que está aí falando, desta vez, sobre a sua mais recente publicação da Sempre Tua, que tem lançamento no sábado no Instituto Gates. E a música aqui no estúdio fica por conta da Iana Rê Regia, que faz show amanhã no Espaço 512. Uma programação para toda a família pode ser conferida no sábado e no domingo em São Leopoldo. É o Sarau do Rio, que agora em 2024, presta homenagem aos 200 anos da cidade. Nós vamos conversar agora com o José Carlos Ferreira Jr., um dos organizadores do evento sobre as atividades prevista para este fim de semana. Lá, seja muito bem-vindo, José Carlos. Um prazer te receber aqui no Estação Cultura. Olá. Obrigado. Que agradeço o espaço, o prazer é nosso de mais uma vez estar aqui. E para a gente é uma satisfação super grande poder externar e passar para tanta gente o que acontece lá em São Leopoldo, na beira do Rio dos Sinos, que é algo que tem sido cada dia mais, a cada edição mais marcante, mais impactante para quem está lá e para a gente que está envolvido na organização. É uma satisfação muito grande poder estar aqui e poder realizar o Sarau do Rio também. Com essa data é importante celebrar os 200 anos do município. Vocês programaram uma extensa agenda de atividades. O Sarau sempre foi bastante atividade, sempre foi bastante multicultural, com todas as manifestações, expressões artísticas lá envolvidas. Mas nessa edição deste ano, de 2024, até dentro da questão do bicentenário, a gente teve uma modificação importante que foi a questão de fazer em dois dias. O Sarau sempre foi só no domingo, começava domingo, depois do meio-dia, até o final de tarde. Com a quantidade, tanto de público quanto de artistas, que a gente tem cada vez maior, e o nosso espaço acaba sendo relativamente reduzido, cabe bastante gente, mas o público tem sido cada vez maior, a gente pensa, poxa, tem um jeito de a gente conseguir atingir mais gente, possibilitar que os artistas tenham mais espaço ainda, nós vamos fazer em dois dias. A gente começou a fazer, vai ser a primeira experiência no sábado e no domingo. E isso dentro do contexto dos 200 anos da cidade de São Leopoldo, da imigração alemã no Brasil, dessa junção das duas datas que se interagem, acho que para a gente é uma satisfação bastante grande ter sido convidado a que o Sarau fosse um dos eventos mais importantes da cidade no ano dos 200 anos da nossa comunidade. E tem outros dois aniversários que também vão ser lembrados no evento, não é? 40 anos de esbórnia e Carlinhos Carneiro fazendo 25 anos também de carreira. É verdade, tu sabe que é verdade, tanto um quanto o outro, está na nossa conversa com eles, eram os 25, mas eu não tinha me tocado que tu soma com o aniversário da cidade, né? Olha, e dois artistas, dois artistas não, porque os bórnia são mais, mas são uma banda também toda do Bideobaldi. Pô, que legal isso. Me lembrou, me conseguiu fazer esse link agora, que interessante. O Sarau sempre teve bastante artista local, do Vale dos Sinos, de São Leopoldo, Novo Hamburgo, região, toda assim, que sempre tocar. Mas a gente, há alguns anos para cá, tem privilegiado que no final da programação tivesse algum artista mais regional, para poder estar também levando esse tipo de cultura para o nosso público lá, para toda a região. E nessa retomada do Sarau para 2024, a nossa última edição, foi em maio de 2023. A gente tem um grupo que organiza, a gente quebrou a cabeça, olha, quem seria bastante significativo e tal. E o do Isborn, a Wiki, a Simone, foi o primeiro nome que nos veio na cabeça, para a gente vai ser muito legal a apresentação deles na beira do Rio dos Sinos, acho que tem tudo a ver, vai ser muito diferente, vai ser bacana. E no domingo a gente queria alguma coisa de rock mesmo. E pensamos alguns nomes, mas o Carlinhos e o Bideobaldi foi o que nos brilhou o olho, e eu acho que vai ser sensacional na beira do Rio dos Sinos. O Carlinhos está super empolgado com a ideia, e é a comunidade, a cidade, o evento todo em si. A gente fala cidade, mas vem gente de todo o estado do Rio Grande do Sul. Vem gente de Tituco, de Porto Alegre, tem vindo muita gente para São Leopoldo, Novo Hamburgo, então a gente fala, todo o Vale dos Sinos, toda a região metropolitana tem ido para o Sarau do Rio, estão todos convidados, inclusive. Mas eu acho que todo mundo vai curtir muito a programação, tem para todas as idades, toda a família. E vocês buscaram contemplar aí uma diversidade, não é? Tem mais mulheres, tem artistas negros também nessa programação. Tem, tem. Conta pra gente um pouquinho também das atrações. É, isso é uma característica do Sarau também, a gente sempre busca privilegiar a diversidade, e essa edição está mais marcante ainda, sabe? A gente vai ter reggae, a banda diretoria no sábado vai ter reggae, tem banda de rock, tem o Icona Rock, que é uma banda da região bastante conhecida, uma banda muito boa, inclusive de rock mesmo. Tem a Dudel, que vai tocar MPB, vai tocar pop rock. Tem no domingo, antes do show do Carlinhos, olha, a gente brinca sempre, a gente gosta de dar um nó na cabeça de quem vai lá, mas que tipo de evento o Sarau do Rio? Bom, é o tipo que tu quiser que ele tem, ele vai ter lá. O nosso show principal do domingo é o Bideu Balde, é o Carlinhos Carneiro, comemorando os 25 anos do Bideu Balde, na última atração do dia, antes dele é uma samba das patroas, que é um grupo de samba de São Leopoldo, só de mulheres. É um negócio sensacional, tu vai sair, tu vai estar no samba, elas são sensacionais, além disso. E aí tu vai sair do samba, vai ter logo uma banda de rock entrando, mas é isso aí, a ideia é justamente isso. A gente estava conversando ontem, nós estávamos numa rádio falando sobre isso, mas vai o público do samba ou vai o público do rock? Vê samba, vai o público do samba, vê rock e nós vamos estar todo mundo junto, e a ideia eu acho que é mais ou menos essa. Tem diversa essa programação, não é? Isso que nós estamos falando de música, e tem 200 outros tipos de expressões artísticas ali dentro. Vamos lembrar, então, Sarau do Rio acontece no sábado a partir das 4h30 da tarde, e no domingo a partir da 1h da tarde, ali no Museu do Rio, Rua da Praia, ali em São Leopoldo, é isso? Exatamente. Muito obrigada, então, José Carlos Ferreira Júnior, pela presença aqui na Estação Cultura. Eu que agradeço mais uma vez o espaço e convido todo mundo que está nos assistindo que possa estar lá com a gente no sábado e no domingo, sábado é a partir das 4h, domingo, logo depois do meio-dia, tem atração para toda a família, vai ter oficinas de arte, vai ter tudo quanto é tipo de atração artística e de lazer, vai estar lá no Sarau, contamos com todo mundo lá, é gratuito, está aberta a comunidade. Todos convidados, obrigada, parabéns pela iniciativa. E amanhã, Dia Internacional da Mulher, o Espaço 512 abre as portas para artistas femininas. Uma das atrações é a Ianae Reja, que está aqui com a gente hoje e mostra um pouco do trabalho que desenvolve. É contigo, Ianae. Eu tenho ouvidos e você também Tem gente que parece que não tem Quem tem um bigo tem do que cuidar Deixar o meu pra lá Quem tem de tudo já não sabe bem Que muitas outras tem bocas também Bilhões de bocas tem o que falar Você vai ouvir também Ai, o mundo vai girar Rotação resiste Ai, o mundo vai girar Rotação resiste Se o norte é sorte em outro tempo Não será Ai, o mundo vai girar Se a ação da rotação fizer você rodar Ai, o mundo vai girar Rotação resiste Ai, o mundo vai girar Rotação resiste Rotação resiste Ai, o mundo vai girar Se eu tenho boca e você também, se eu tenho umbigo e você também, se o mundo gira nunca vai e vem, se eu tenho ouvidos e você também, se eu tenho umbigo e você também, se o mundo gira nunca vai e vem. Ai, o mundo vai girar. Rotação, resiste, resiste, resiste. Ai, o mundo vai girar, vai girar, vai girar. Rotação, resiste. Olha só que maravilha! Daqui a pouco tem mais. E a amizade entre mulheres é o tema central da obra da Sempre Tua. O livro foi escrito pela psicanalista Diana Corso e também pela escritora e roteirista Cláudia Tages. Está aqui ao nosso lado hoje e é com quem a gente conversa sobre a Sempre Tua, que tem lançamento no sábado no Instituto Goethe. Cláudia, seja muito bem-vindo, prazer te receber sempre aqui na estação. Prazer pra mim também. Cheguei tarde, mas vim. Não, deu tudo certo. Isso que importa. É, então eu trouxe ele aqui, o da Sempre Tua. Já está saído do fogo. Saiu ontem. Olha só que maravilha. Hoje de manhã a gente até estava fazendo uns promos, assim, para chamar para o lançamento, que é sábado às 17 horas no Goethe. E é isso. É um livro de cartas, assim, né? Eu tinha um podcast com a Diana Corso. Eu te conto um conto, na pandemia. Aí acabou a pandemia e acabou o podcast. Mas a gente ainda achou que podia fazer alguma coisa juntas e saiu esse livro. Ele é resultado, então, desse processo de encontro de vocês, em troca de experiências. Porque também foi um período que a gente ficou meio apartado, né? Bastante apartado da convivência presencial. Mas as trocas ainda aconteciam, né? Cada um buscou a sua forma, né? Cada um deu o seu jeito, né? E a gente... A Diana e eu a gente se conhecem há muitos anos, né? Porque em Porto Alegre todo mundo se conhece há muitos anos. Mas nunca tinha aprofundado, assim, uma amizade. Então, primeiro a gente trabalhou junto nesse podcast. Trabalhou é modo de dizer, né? A gente fez esse podcast. E aí ainda tinha um pouquinho de lenha para queimar. E daria até para ser maior esse livro, se não tivesse o prazo de entregar. Porque o assunto tinha. É uma troca, não é? Como você disse, né? Entre duas amigas. Até que ponto elas são, vocês duas? Ou também entram personagens ficcionais? Como vocês misturaram esses dois mundos, né? Realidade e ficção. Bom, a Diana, no livro, ela é a D. E eu que sou a Cláudia, sou a C, né? Então, já fica meio estranho. Fora isso, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Ou a mesma idade agora das pessoas do livro. E umas vidas muito parecidas. Tem muito de ficção. Mas tem muito de... Sempre fico, assim, com medo de... Ah, o que a minha vida tão banal vai interessar para os outros? Mas aí, quando tu bota aquele monte de desgraça, assim, sério, fica engraçado. Tu comentavas, né? Ah, cheguei atrasada, mas deu tempo. Estava com rotina em São Paulo. Também, como é que está a tua vida hoje, né? Porque tu é uma escritora que começou aqui, né? No Grande Sul. Até ontem a gente falou em ti anteontem com Luiz Augusto Fischer e a Kátia Suma, né? Uma das precursoras também nesse tempo já, né? De 25 anos do Sarau Elétrico. E tu participaste, né? Bastante tempo dessa trajetória. Como é que está a tua vida hoje? A tua produção literária? A tua jornalista também? Como é que está a tua rotina, Cláudia? Bom, eu saí até do Sarau Elétrico em 2014 porque fui morar no Rio. Aquelas coisas. A Globo me contratou. E aí, obviamente, no ano passado... Eu vou dizer aqui, eles disseram, ah, nos abandonou, virou celebridade. E aí, a gente fala, não fala em mal dela. Não, não, a gente nunca fala mal daquela hora. Porque, episodicamente, ela volta e aparece, né? Exatamente, eu estava cobrindo o professor Fischer, estava nos Estados Unidos, eu fiz. Com o Arthur de Farias, a gente alternava cada semana e ia um. Mas aí, o que aconteceu no ano passado? Obviamente, né? Se a Fátima Bernardes teve o contrato encerrado, imagina eu, né? Então, agora, meu contrato é pura obra e eu estou em Porto Alegre, mandei trabalhos, mandei jobs. E aí, também sobrou um pouco mais de tempo, né? Para fazer algumas outras coisas. E como é que foi esse trabalho, não é? A quatro mãos, como é que vocês se dividiam para escrever? O formato de cartas permitia que, assim, eu escrevia, mandava para ela, aí ela respondia. E aí, eu, então, foi no tempo de uma carta mesmo, por e-mail, mas foi no tempo de uma carta mesmo, assim, tanto que, se ela ficava, sei lá, cinco dias sem responder, eu já achava o que eu escrevi de errado, que a mulher se ofendeu, né? Mas aí, não, estou ocupada e pá. E foi assim, como, eu noto que ele foi ficando mais ficcional à medida que a correspondência se desenvolveu. Eu, no começo, foi meio, assim, a vida mais corriqueira, depois a gente foi inventando, assim, mas tem muito de verdade. E que temas aparecem nessas cartas? Bom, culpa, né? Porque mulher e culpa, que nasceu primeiro. Parece que já vem no pacote, né? Já vem no pacote, né? Você está dentro do projeto inicial, já, né? Relacionamentos, vida profissional, filhos, vem tudo, na verdade, né? E também o fato da, a June e eu já somos coroas, né? Digamos assim. E depois de uma certa idade, também tem mais esse componente no pacote, né? Tu já não é mais uma mulher jovem, então, tem mais aí uma camada para lutar pelo teu lugar e também para, enfim, ser reconhecida depois que tu não é mais jovem. É muito louco isso. Cláudia, antes da gente encerrar, queria só que tu contasse como é que vai ser essa dinâmica, vai ter essa troca? Porque tu disseste, né? O livro é uma troca, né? Entre duas mulheres, com as cartas, né? Sendo esse meio, né? E como é que vai ser na atividade agora de lançamento lá no Gate? Vocês vão também estar abertas para essa troca com as pessoas que aparecerem lá? Vamos lá. A gente vai conversar um pouquinho, falar do processo do livro e tal, ler algumas cartas ou trechos, né? Para não ficar muito longo também e também trocar com quem for, assim, né? Tem a parte de, tá, agora perguntem, não nos deixem sós. Bom, então, dá sempre tua. Lançamento no sábado, às 5 da tarde, lá no Instituto Goethe, que fica na rua 24 de outubro, número 112. E a pré-venda está acontecendo no site, não é? No site da Elisaria Arquipela. 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 E agora vamos à agenda de algumas atrações culturais em Porto Alegre. A cantora, autora, compositora, atriz, poeta e diretora Elisa Lucinda estará nesta quinta em Porto Alegre para a única apresentação no Espaço Cultural 512. Ensaio para uma ideia, reúne poemas e canções de Lucinda. Após a apresentação, haverá sessão de autógrafos de Parem de Falar Mal da Rotina e de Quem Me Leva para Passear. As mãos da casa onde eu habito, sem nunca ter me entrado, porque eu moro fora de mim. A cantora Daia Radic dá voz aos sucessos de Rita Lee neste sábado, às sete e meia da tarde. O tributo acontece no Sesc Alberto Bins, centro da capital. No repertório, músicas como Mania de Você, Erva Venenosa e Chega Mais. O espetáculo é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E quem gosta de música popular brasileira não pode perder o tributo a Elis e Tom. Daniel Jobim, neto de Tom e Kelly Smith apresentam as canções do disco gravado em 1974, considerado um dos grandes álbuns de MPB de todos os tempos. Porto Alegre vai ser a primeira cidade a receber o espetáculo neste sábado, às nove da noite, no Araújo Viana. Agora a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho com mais música. Estamos de volta e agora vamos falar sobre Afroglow. É o nome do espetáculo que a Ianae Regia apresenta amanhã no Espaço 512. E é um show que já rodou um pouco do Brasil no ano passado e agora volta a Porto Alegre. Olá, sejam muito bem-vindos. Um prazer receber todos vocês aqui, Ianae. Uma alegria. Obrigada. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Conta um pouquinho já de largada quem é que te acompanha, quem é que a gente vai encontrar ali no palco nesse espetáculo. Bah, então. É muito complicado falar desse time aqui porque eu tenho muita sorte de ter esse time aqui comigo. Temos aqui comigo nosso baixista, Matheus Abornós. Eu não sei nem de quantas bandas ele participa porque são muitas ao longo dessa carreira brilhante. Toca pra caramba e faz... Ele é a nossa âncora. Para mim, pelo menos ele é... Ele está aqui acompanhando, né, Lívia? Vários músicos. Para mim, ele é o meu porto seguro. Ele está sempre sacado, muito ligado de todas as questões. Ele sempre tem ideias. É mais do que tocar baixo, sabe? É muito mais do que chorar. Aqui, esta beleza aqui de homem e de baterista é Juan de Moura. Juan de Moura. Toda vez que eu olho para ele e falo, meu negrão. E aí, meu negrão? Sorriso sagaz. Sorriso galante. Enfim. Esse é o Juan. E esse aqui é o Luca de Lima, nossa guitarra. E é uma honra estar perto de todos eles. A formação foi muito louca porque a gente não se conhecia. Então, aconteceu de eu gravar uma música em 2020 e precisar fazer um show ao vivo. E o produtor dessa música falou, chama tal professor. Daí, chamamos o Juan e daí já chamamos o Luca. Então, foi uma mistura muito louca e não prevista. E formou o que formou. Formou para mim a melhor banda do mundo. Para mim, eu guardo com muito carinho. É um prazer ter vocês aqui. E conta para a gente sobre a concepção desse disco, não é? Afro Glow, o nome do espetáculo, não é? Isso, isso. Então, Afro Glow foi um projeto que eu escrevi. E ele foi selecionado na Tura Musical. Então, eu fui contemplado por esse edital. E esse projeto, ele é mais do que um conceito ou uma filosofia ou alguma ideia. Ela é uma prática, uma vivência. Fala a respeito do corpo preto, da vivência preta ser colocada em forma de cuidado, como também em forma de militância. Porque, muitas vezes, quando a gente é preto, a gente precisa estar na linha de frente e ser a pessoa que vai tomar o tiro. E não queria falar sobre isso. Porque não é algo que a gente consegue evitar cotidianamente. A gente não consegue evitar pensar que os nossos estão morrendo, que os nossos estão entrando em vários lugares que a sociedade, infelizmente, quer que a gente entre. Então, o Afro Glow é sobre um processo de nascimento e renascimento e de autocuidado. De vivência mesmo, sabe? De olhar para o próximo e saber que essa pessoa pode te cuidar. E está tudo bem ser cuidado. E também o mesmo, porque vocês entendem a dor um do outro. Então, é mais do que uma ideia, é mais do que uma escrita, é mais do que qualquer coisa. Para mim, é uma prática o Afro Glow. Conta um pouquinho do repertório que, com certeza, dentro dessa concepção, foi o que vocês buscaram para nortear tudo que o público vai poder conferir no palco. Sim. A primeira canção se chama Umbigo. Ela fala sobre... Ela faz muito sentido com o álbum, porque ela abre o álbum. Quem compôs ela foi o Luca. Inclusive, ela não é uma composição minha, mas eu vi essa música que ele compôs e pensei que isso se encaixa muito no processo de nascimento. Porque, como ele mesmo explica... Vou usar as tuas palavras, Luca. Ele mesmo explica como o Umbigo ser a tua cicatriz que te remete a esse... essa conexão com o mundo. Então, esse processo de nascimento e renascimento começa aí. O álbum começa com o Umbigo. E a próxima música que agora a gente vai apresentar para vocês se chama Lina e o Oceano. É uma música que eu escrevi. Eu compus ela justamente pensando nessa vivência de aceitar acolhimento, aceitar ajuda e afeto. Porque, sendo uma mulher negra, para mim, é muito difícil aceitar ajuda e afeto. Então, quando eu compus essa música, ela falava sobre isso. E fala para mim, me lembra até hoje, todos os dias, de que está tudo bem eu receber carinho e não ser uma máquina de força. E amanhã, no 512, a gente vai lançar o Afro Glow de novo aqui em Porto Alegre. Legal. Só lembrando, então, o Espaço 512 fica ali na Rua João Alfredo, número 512, às 10h30 da noite, então, o show Afro Glow. Muito obrigada pela presença de vocês na Estação Cultura hoje. Muito obrigada. Obrigada. Sucesso no show. E o Estação Cultura, desta quinta-feira, está terminando. A gente lembra que, às 10h da noite, tem a reapresentação deste programa e que as edições passadas estão no YouTube da TVE. Pois é, e nós nos encontramos amanhã, a partir das 2h da tarde, em mais um programa ao vivo. Encerramos com mais música da Ianae Regia e esses músicos maravilhosos. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Ela agradeceu e se permitiu Receber ajuda pra casa organizar Ela percebeu e logo assumiu Que suas limitações a fizeram alcançar Lugares não permitidos antes Os pódios de marfim eram tão distantes Já se despe agora da armadura de combate Pode descansar agora Porque já tá tarde Não precisa mais provar sua capacidade Entrega e deixa desaguar Porque é exaustivo Amadurecer por causa dos gatilhos Me perguntam como é ser leve Desse jeito com os outros Mas esqueceram que todo o peso fica comigo A força descomunal que adoece Tentando nadar pra que eu não me apogue No máximo vindo pro mim a mãe me disse É a água que desce É a água que desce É a água que desce E a água que sobe Porque é exaustivo Amadurecer por causa dos gatilhos Me perguntam como é ser leve Desse jeito com os outros Mas esqueceram que todo o peso fica comigo É exaustivo amadurecer por causa dos gatilhos Me perguntam como é ser leve Desse jeito com os outros Desse jeito com os outros Mas esqueceram que todo o peso fica comigo E chorar E chorar Amadurecer por causa dos gatilhos Estamos todas Levando umas às outras E se permitiu Receber ajuda Pra casa organizada Pra casa organizada Pra casa organizada Secusa Do Do Obrigado.